Que negócio que fez o Paris Saint-Germain, né? Vendeu o Neymar por 90 milhões de euros com 31 anos. É uma liga menor, uma liga insignificante. O que ele tá jogando de futebol? Nada. Fala, torcedor. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E o Neymar, o jogador que era aguardado na Europa pra atuar pelo Barcelona, acaba de anunciar que está de malas prontas pra jogar na Arábia Saudita, no Al-Hilal, o time de Jorge Jesus. No vídeo de hoje você vai ficar sabendo em detalhes toda essa transação milionária que vai fazer com que o Neymar ganhe mais de 360 milhões de euros pra atuar por duas temporadas no futebol árabe. Van Peta, Flávio Prado, Mauro César e companhia contou em detalhes os motivos que fez com que o ex-craque do Barcelona e do Paris Saint-Germain escolhesse jogar na Arábia Saudita. Fica nesse vídeo até o final. Vídeo na tela pra você. Vamos falar também da situação do Neymar, né? O Neymar diz que ele quer ir pra Arábia Saudita, fazer mais fortuna, mas depois quer voltar pra Europa. É meio que forçação do Neymar. Será que o Neymar vai ter físico e até bola pra voltar em alto nível pra Europa depois de dois anos na Arábia Saudita? No tudo que ele tem, ele vai botar mais um bilhão na conta, não é isso, Flávio? Mais um bilhão. A gente não sabe. Não sabe. De repente ele gosta de ficar lá. Se ele for bem, os caras querem dar mais dinheiro. Como é que vai ir? Eu não sei. Isso aí eu não posso responder. Eu sonho. Que negócio que fez o Paris Saint-Germain, né? Vendeu o Neymar por 90 milhões de euros com 31 anos. Meu Deus do céu. Ele vai pra uma liga menor. É uma liga menor. Uma liga insignificante. que agora vai ter, por conta desses jogadores todos, um certo atrativo. Mas no meio deles jogam várias sauditas, tá? Vamos lembrar isso também. Então o Benzema, o Cristiano Ronaldo já tava jogando. Os caras jogam com várias sauditas. Então ele sai pro PSG, ele sai em busca de um contrato melhor. E agora de novo. O direito que ele tem. Mas acho que muito provavelmente, né? Não tem bola de cristal, não posso adivinhar nada. Mas acho muito pouco provável que ele em algum momento volte a figurar. Se ele fizer o contrato dele até o final lá, com destaque no futebol europeu. Ele pode até voltar, mas muito difícil que um grande time da Europa vai querer tê-lo. O Barcelona talvez pelos laços afetivos, né? O Barça pode querer que ele volte um dia. Mas acho muito difícil. Hoje mesmo, se você for olhar o tamanho do Neymar no cenário do futebol internacional, ele tá muito distante daquilo que poderia ter alcançado. Ou se esperava dele. Não só por nem chegar perto desse negócio de melhor do mundo aí, que eles dão importância danada. Mas em todos os sentidos. O Neymar hoje, ele tá longe de ser um... Ele não parece pegar os dez jogadores mais importantes do mundo hoje, que estão jogando em boa forma, boa fase. Ele tá longe disso, muitas lesões que ele teve. Ele caiu muito, muito, muito. E é um valor que os caras estão pagando bem maior do que eu acho que ele valeria no mercado hoje. E quem pensava que ia passar batido pelo craque Neto não passou. Neto também falou sobre essa transação milionária e falou a sua opinião sobre a escolha de Neymar. Olha isso. Vou mostrar pra vocês o que o Neymar fez nos últimos três temporadas. Vocês sabem? Nada. Nada. O que que ele tá jogando de futebol? Nada. Média de 28 partidas por ano no Paris Saint-Germain. Seis anos. Ó, meu irmão, isso é ridículo. Isso é ridículo do jogador, do naipe dele. O que ele vai ganhar, o que ele vai deixar de ganhar, não é problema meu. Que, por sinal, lá não precisa nem contratar empresa pra fazer lago artificial. Lá ele já vai ter um lago, né? O que que eu penso, eu? Que ele foi por grana. E que ele tem o direito. Quem não iria? Você aí de casa não iria? Eu? Não iria? Tchau! Lógico que iria, meu irmão. Tchau mesmo. Mano, ó os números do Neymar, cara. É impressionante. Veloso, Souza e maravilha. PSG, 118 gols. No Barcelona, 105 gols. No Santos, 136. 100, 200, 300, 308, 314, 314... 39. Hã? 359. Quase 360 gols. O Neymar, no Paris Saint-Germain, no Barcelona, no Santos. Neymar não disputou um jogo oficial desde fevereiro. Março, abril, maio, junho, julho. Agosto. E aí, agosto. Começou agora. Neymar teve uma média de 28 jogos por ano nas últimas seis temporadas. Um terço, o Cascaio tá me falando aqui, de jogos. Meu irmão, se o Neymar quiser jogar bola, os números estão aí. Bota de novo os números. Mandei tirar. Aí, ó. Não é impressionante? É impressionante. É impressionante. Mas aí tem o detalhe. Noitada, bar, festa, arruaceiro. Agora eu quero saber a sua opinião, torcedor. Neymar fez ou não uma boa escolha? Muita gente criticou quando ele trocou o Barcelona pela França. Agora ele está trocando a França pela Arábia Saudita. Deixa aqui embaixo seu comentário. O que você acha? O Neymar fez certo ou não? Vai ser bom pra ele essa escolha? Eu quero saber tudo de você. Participa. Comenta aqui embaixo. Eu te vejo no próximo vídeo. Fui! Fui! Fui!